Olá, amigos do PodDoutor, nesta manhã de sábado começa mais um programa e eu desejo um ótimo dia pra você. E nosso convidado nesta manhã é o Alexandre Montenegro, que é o subcomandante da CGM, que é a Guarda Civil Municipal aqui de São José do Rio Preto. Muito bom dia, comandante, tudo bem? Como vai? Bom dia, doutor, é um prazer estar aqui e poder falar da Guarda Municipal da nossa corporação. É uma satisfação receber o que a gente sabe ainda do trabalho eficaz, eficiente da Guarda e você, de suor, né? Obviamente, tão novo, mas disponibilizar o tempo de vir aqui no nosso programa. Eu que agradeço, é sempre um prazer e uma honra poder falar da Guarda, eu estou há dois anos na posição, quase dois anos aí na posição de subcomandante, é sempre uma honra poder falar da Guarda e é aquilo que eu gosto, então é... É o que vive, né? É o que eu vivo, né, Montenegro? Montenegro, uma das coisas que chamou atenção, assim, do trabalho da Guarda Civil Metropolitana, que não é desde o seu início, que foi a criação da Patrulha Maria da Penha. E é disso que eu queria começar a nossa conversa, porque é sabido que a violência contra a mulher tem aumentado em diversas cidades, eu acho que aqui em Rio Preto também não é diferente. O que o comandante falaria a respeito? Infelizmente, né, a gente observa esse aumento nos números, né, nos casos e a Patrulha Maria da Penha aqui, ela veio como um divisor de águas, realmente na proteção dos direitos da mulher, né, dentro do âmbito familiar e ela funciona há praticamente dois anos aí, é recente, né, mas desde o seu início de funcionamento já traz dados expressivos e também eu sempre falo que melhor que o número, muitas vezes aquilo que não tem dado estatístico, né, a proteção que você não consegue mensurar, que é aquela parte preventiva em que deixa de acontecer a ocorrência. E a Patrulha Maria da Penha, ela tem esse trabalho muito importante da prevenção, que é essa parceria com o Tribunal de Justiça em que recebe... E como é que funciona essa parceria? Como é que fica, como que é dado a ciência? É quando a pessoa que está sofrendo uma agressão liga ou a pessoa que está com a medida protetiva é informada? Essa, né, na... O interessante, a gente vê a aplicabilidade, assim, disso na prática, porque ela vem desde o Tribunal de Justiça, é uma parceria, então o Tribunal, desde já, ele encaminha as medidas. Quando o juiz dá uma decisão lá de uma medida protetiva, que o cidadão tem que ficar afastado da mulher a 200 metros, essa decisão é comunicada à GCM? Isso, diretamente à Patrulha, então, a Patrulha Maria da Penha, ela recebe já os dados relativos ao caso, recebe o nome, recebe toda a rede de informações necessárias, o endereço, e dali não começa só aquela atenção para o caso emergencial, dali já começa a atuação preventiva, o que a Patrulha faz? Ela começa a rede de visitações, então entra em contato, ó, somos da Patrulha, e o importante é, a gente tem um grupamento que é extremamente de alto nível, treinado, né, nós temos tanto as GCMs, né, femininas ali, e os GCMs que são treinados para trabalhar diretamente nessa área, geralmente é uma GCM feminina que trata direto com a mulher, né, então ela faz esse contato, vai fazer a visitação, então as visitas são realizadas de forma periódica, preventivamente, e dali, doutor, a gente já vê a diferença nesse atendimento, que era uma necessidade, que era uma reclamação que nós tínhamos, que às vezes a mulher tinha medida protetiva... No papel, né? No papel, e no papel a gente sabe... Quer dizer, que só valeria, porque é verdade, né, o juiz determina lá, de um, claro, obedecendo a lei, observados os requisitos todos, ele faz uma decisão, faz a medida protetiva, porém, fica no papel, ó, cidadão, você não pode chegar perto da sua ex-esposa, da sua namorada a 200 metros, uma distância... Sim. Agora, para que essa medida seja efetiva, depende do rapaz cumprir. Quando o rapaz não cumpre, você tem uma medida protetiva que vai ficar aí numa situação inócua. E aí, a importância dessa fiscalização. E a gente pensar, né, a gente fala que o papel por si só não resolve problema nenhum, né? No mundo dos sonhos, talvez só o papel funcionaria, né? O agressor... É, depende do rapaz cumprir, obedecer. A gente depender do agressor é assim, né? É a gente colocar a vítima... Não, e há de se concluir que, a partir do momento que o homem bate numa mulher, que ele cumprir também a medida protetiva, depende de uma consciência que ele não tem nada desde que ele... Ele já não tem desde o... Do ato de bater numa mulher. Do ato de agressão, né? Do ato de agressão. Então, a patrulha, ela vem diretamente para isso. Como que a gente pensa na prática? A mulher recebe a medida e ela tem a força de segurança, ela tem a guarda municipal como aliada dela. Então, ela tem o... Ela vai ter o contato, ela não tem distanciamento. Então, quando ela... Existe já um aplicativo para isso, não? O contato é telefônico? Conversa diretamente pelo WhatsApp. Ah, no WhatsApp. Então, tem o telefone direto da patrulha, né? O WhatsApp direto da patrulha, em que ela consegue informar. E a gente tem um cinco três, que é o telefone de emergência, que ela pode ligar. Direto da guarda, mas o importante para ela é que ela, ligando direto, porque muitas das vezes acontece na madrugada, né? Entendi. A quebra da medida acontece na madrugada. Ela ligando, ela já informa o nome e que ela é atendida pela patrulha. Então, já tem todo o histórico e a viatura chega muito rápido. E isso a gente... Isso é importante, porque eu falo que gera aquela medida que ela acaba passando de só atender a vítima, né? Ela começa a fazer a propagação da mídia para o restante. Então, o vizinho, a vizinha... Ó, tem uma patrulha, tem uma patrulha Maria da Penha que funciona. O possível agressor ou agressor de casos que ainda não foram expostos, ele já se sente aquado, a vítima se sente no direito de não ser. Então, a gente tem muita denúncia de mulheres que não são atendidas, mulheres que ligam diretamente, ó, tô sendo agredida, liga direto no cinco três por ter a confiança, por ter visto, às vezes, uma amiga indicando. A gente tem muito disso lá. Ah, quer dizer que além dessa fiscalização da medida protetiva, se uma mulher tiver sendo da iminência, tá sofrendo uma agressão, ela pode ligar no cinco três. Ela pode ligar diretamente no cinco três, a gente faz o atendimento. Porque normalmente a gente costuma dizer, liga no um nove zero, que seria o 190 da polícia militar. Sim. Quer dizer que além do um nove zero, fica também disponível o um cinco três para casos reais que ainda não passaram pelo crivo do judiciário. Com certeza. E esses, às vezes, são números até maiores do que as quebras de medida. A gente tem efetuado essas prisões em flagrantes. Sim. E, às vezes, na iminência de uma morte, né? A gente já pegou casos que o indivíduo tá com a faca. Essa semana, semana passada, o indivíduo tá com a faca, né? Então, a gente, ah, ele ia utilizar a faca? A gente não sabe, né? Mas ele tá com a faca. Feita a prisão aí. Então, infelizmente, a gente observa o aumento desses casos. E se a gente... Na pandemia isso aumentou muito? Aumentou. A gente teve um um acréscimo aí de casos, né? A gente coloca aí de setenta por cento do de aumento de um mês se comparado ao outro. Durante a pandemia. De um ano ao outro, né? A gente... Agora, com o final da pandemia, estima-se ou espera-se que isso... A tendência seria diminuir, mas não é o que a gente observa, né? Até setembro... Mas, comandante, deixa eu te perguntar. Aumentou a violência ou esse trabalho da GCM, junto com o judiciário, de fiscalização, esse trabalho preventivo, encorajou as mulheres... Porque, veja bem, a mulher vai lá na delegacia, faz a reclamação, é uma situação. Porque depois que ela sai de lá, ela tá sozinha, não vai o policial junto com ela, acompanhar e tal, tal, tal. Então, isso, essa falta de segurança, penso eu, que inibe um pouco a mulher denunciar. Aumentou a violência ou encorajou as mulheres pela proteção que elas se sentem mais seguras? Além desse trabalho, o tema também trazido à tona, as mulheres têm tido essa coragem de denunciar, né? E isso... Porque, na verdade, o que a gente observa é que a violência, ela não começa na agressão. A violência, geralmente, a agressão é o último estágio da violência. Começa verbal? Ela começa verbal, ela começa de maneira psicológica, ela começa até de forma econômica, privando economicamente, né? A mulher... Do caso, eu... Diretamente, chegou um caso, eu lembro, mês passado, assim, né? Como exemplo para o telespectador, de uma moça nova, 18 anos, o cônjuge bem mais velho, fazer essa violência econômica. Como que é essa violência econômica? Já é violência. Ele corta... Nas discussões, ele cortava... Não vai... Tirava o celular, tirava a própria carteira dela. Ó, eu que pago, então, hoje você vai ficar sem dinheiro. Ela ficava amíngua o dia inteiro. Teve um dia que ele... O ápice dela ir denunciar foi ele colocar ela para fora de casa numa noite, sem a carteira, sem o dinheiro. Ela... Aí ela... Era um casal, moravam juntos. Moravam juntos. Então, ah, não, mas ele nunca me bateu. Mas isso é violência. Ele privar economicamente e fica também, né, para o telespectador, para a telespectadora entender que a violência não começa na agressão. Ela falou, não, mas ele nunca me bateu. Eu falei, você vai esperar ele te bater? Ele xinga, ele me xinga constantemente. Eu falei, ó, isso é violência psicológica. A violência não começa no ato agredir. E hoje, né, tendo uma Patrulha Maria da Penha forte, a vítima se sente na autoridade de denunciar e de se proteger, de estar protegida por uma instituição que pode fazer isso. Quer dizer, então, podemos dizer que é um conjunto das coisas. A violência aumentou, mas a coragem de se denunciar a agressão, seja ela uma violência verbal, econômica, passa também por conta dessa proteção que a GCM, que essa segurança, né? Porque é difícil para a mulher, né? Denuncia, depois vai conviver lá com um rapaz ou vai ter um afastamento que pode ser descumprido. Então, acho que é a soma das duas coisas, certo? Eu acredito que sim, acredito que é a soma. Hoje nós temos também esse tema muito tratado, né? Muito tratado na mídia sobre a violência. E a violência é real. Eu falo que não dá para a gente mascarar. Eu sempre falo isso em vários aspectos quando questionado da atuação da guarda, por exemplo, na questão da Cracolândia que vem se formando, as pessoas, né? Mas a gente não pode fugir da realidade, né? O que a gente tem que fazer é dar condições para o combate da realidade. É, porque a guarda municipal não está também somente restrita à violência doméstica, a Maria da Penha, né? Ela atua em diversos... É, hoje eu falo que é uma universalidade, né? De atuações dentro do município, né? Desde trânsito, segurança como um todo, né? A gente desde furto, roubo, tráfico, a gente tem ocorrências aí principalmente relativas a patrimônio também público, o monitoramento de ruas e de prédios. Nós temos a patrulha agro, que faz um patrulhamento direto no campo. Ah, tem agro também? Essa eu não sabia. É um destacamento novo, né? Da guarda municipal. Então, faz esse policiamento preventivo no campo, faz lá o contato e também age quando há necessidade emergencial. Então, é uma universalidade hoje que atende todo município que é grande, né? Município de Rio Preto é gigante. Montenegro, nós vamos por um breve intervalinho e você que tá em casa, a gente volta num minuto só com o subcomandante da GCM de São José do Rio Preto, o Alexandre Montenegro. É um minuto só. Ei você, já foi Nutella 2 hoje? Ainda não? Então, deixa eu te mostrar. Edição, salta aí! Pra quem curte curiosidades e entretenimento, tem o Top 5. E colocou ele nesse lugar. Quer música? Tem o Na Caixinha. Enquanto você fala, inclui essa na lista. Já pensei, mas eu quero mais. Venci do que vai dizer. Se o lance são histórias emocionantes, surpreendentes. Uma história, uma história de luta. Ninguém podia me ajudar. Bom, eu achava que não poderia. Eu fiz o meu sonho, o objetivo de vida. Entrevistas com artistas, com um jeito diferente, com muitas curiosidades, tem os sintonizados. Eu entendo o caso da minha mãe. Cláudia Lencar. Você tá preparado pra tudo. Se o papo agora é moda e comportamento, ah, tem o É Tendência. Se o lance é política, aí tem o Tela Política. Seja bem-vindo a mais um Tela Política. Eu acho que hoje nós não temos... Agora, o assunto é cinema. Sim, nós temos conteúdo pra você. Lente 100 milímetros. Eu sou tão coreografado quanto eu já sou convencional. Que se o trepústulo, há 15 anos. Um bate-papo diferente e atual. Bora pra um café com selinho? Com o Marcelo Camargo? Ah, tem curiosidades pra saber o que se passa por detrás das câmeras, né? Ah, tem sim. Então vem com a gente, com o Making Off da TV. A psicóloga vai estar de um lado, a mira do outro, e conversando sobre diversos afins. Olha só, invadindo literalmente. Aqui não tem sossego. Mi, nós temos aqui a direção de imagens, tem o Luizinho, ele que faz todo o posto da câmera. Sem contar as séries documentais e emocionantes que só o Tela 2 tem pra você. E ainda, as inúmeras opções que você tem de graça no tela2.com.br. Só cola e play. Tela 2. A plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita pra toda a família. Vem! Estamos de volta e o nosso convidado é o Alexandre Montenegro, subcomandante da GCM Guarda Civil Municipal aqui de São José do Rio Preto. Alexandre, a gente estava falando sobre a importância que a mulher se sente mais segura pelo trabalho da guarda, pela Patrulha Maria da Penha, até em denunciar. Ela se sente mais protegida. Pra quem está em casa nos assistindo, você teria um número assim pra dizer quanto foi de atuação da Maria da Penha nesse caso da proteção à mulher? Você teria um número? Pra gente colocar isso num campo prático, né? Da realidade, pro telespectador entender a importância do trabalho, né? De janeiro a setembro... De 2022. De 2022. foram 77 agressores presos. Você pensa, mais de 70 casos aí que a gente fala que é o último estágio, né? Da agressão, preso em flagrante, tanto na quebra da medida quanto casos em que a mulher liga e ela sequer ela é atendida. 77 presos. São casos que podem resultar em morte. Muitas das vezes resultam em morte, porque a gente, infelizmente, no âmbito familiar, as agressões... depois ela parte para um... Ela chega num nível que fica incontrolável, né? Sim, que é incontrolável. Nós temos ali mais de 800, 815 medidas protetivas que vieram do TJ à Patrulha Maria da Penha. 815 medidas protetivas. só neste ano. Que a Maria da Penha está dando a proteção à mulher. Sim. E em termos de visitas, mais de 2.600 visitas de janeiro a setembro. São as visitas periódicas todas relatadas. Quando você diz as visitas, aí inclui os 77 presos, inclui as 800 medidas... Não, esses aí são só as preventivas. Ah, 2.600 são preventivas. Só as visitas preventivas. Então, a Patrulha vai... Preventivamente, visitou 2.600 casas. 2.600 casas. Rapaz, é um número bacana. É um número grande, é um número expressivo. Mas, Montenegro, eu vou falar a verdade. Eu sou convencido, eu sou convencido, eu acredito que aumentou realmente o número de agressões, a violência está crescendo. Mas eu sou convencido de que os números, esse aumento nos números é retrato. da condição de mais segura que a mulher se sente para denunciar. Sim, é a aplicabilidade da norma, né, doutor? É, porque, veja bem, eu insisto, porque só o papel não resolve. Sim. Porque a mulher tem que ir lá, faz a denúncia, desde que seja verdadeira, obviamente, denunciou a agressão, a justiça legalmente, prontamente, concede uma medida protetiva, afasta, mas se não tiver esse trabalho que vai lá na ponta, vai no campo resolver, fica uma lei que não atinge o seu objetivo. Então, eu como advogado e jurista, digo uma coisa, eu quero destacar aqui, não estava nem no nosso combinado, quero destacar aqui a importância do trabalho que se desenvolve. porque essa proteção, a mulher tem que se sentir protegida para poder fazer a denúncia. Porque se ela não tivesse a proteção, comandante, vai ficar mais uma violência ali, arquivada, engavetada, sofrida em casa, sozinho, esperando que o rapaz mude o caminho, que geralmente não muda. Então, eu quero, de fato, aqui, publicamente, parabenizar o trabalho, porque esse trabalho trouxe efetividade a uma lei tão bem-vinda que foi a lei Maria da Penha. Eu sou suspeito para falar, doutor, porque eu acompanho de perto o trabalho do destacamento. No dia a dia, você está ali. E o pessoal é um pessoal que é acima da média. Eu falo, o pessoal busca informação, porque a gente sabe que administração pública, muitas vezes, para você conseguir fazer chegar esse número expressivo a essa prática, você tem que buscar a informação fora, você tem que buscar o estudo fora. é um pessoal que busca estudo, é um pessoal que tem conhecimento. Você fala dos guardas. Dos guardas, do destacamento. Eles são preparados. São inicialmente preparados. Eu falo que hoje o guarda municipal, como um todo, quem é agente de segurança pública, que lida na rua, tem que ser um operador de direito, porque ele tem que conhecer muito bem várias áreas. Até o direito do agressor. Hoje, eu falo, se você quer trabalhar na rua, se você não tiver conhecimento básico de direito, direito constitucional, direito penal, processo penal, direito civil, praticamente, você tem que ter ali um contato com uma faculdade de direito. E na Maria da Penha, isso é elevado a pelo menos dois níveis, por quê? É o contato com o Tribunal de Justiça, é conhecer, entender ali a medida que o juiz determinou, é conhecer os direitos tanto da vítima, tanto, por exemplo, nós temos questões ali que envolvem que tem criança. também tem o direito. Tem direito, muitas das vezes, de ver a criança. E aí, olha o conflito, por exemplo, tem direito à visitação. Tem que ter a sensibilidade também, quem está no campo. E o senhor falou... E você é formado em quem? Direito? Eu sou formado em direitos. Ah, bacana, isso é importantíssimo. Porque o que você está dizendo, você tem propriedade para dizer. Eu falo que a gente... O direito é fascinante, não é, doutor? Porque ele abre muito campo e eu prestei a OAB há uns quatro anos atrás, passei e não atuo até devido à função, Sim, é. Mas é... Quatro, não, acho que seis anos, eu estou ficando velho, já está passando o tempo. Mas é... O direito é fascinante porque em tudo que você faz, o direito é vivo, não é? Ele não se perde, Eu costumo dizer o seguinte, para quem estuda, assim, aproveitando esse gancho, eu tenho filhos e falo, ah, vai, não sei o que eu vou fazer. Ah, não sabe o que vai fazer, faça direito porque você vai usar ele em tudo. Não estou desprezando o direito, estou dizendo, estou exaltando. Está em dúvida, faça direito porque você vai usá-lo de alguma forma. É verdade. É verdade. É verdade. Agora, comandante, sobre a Maria da Penha, essa patrulha Maria da Penha, essa atuação da Guarda Civil Municipal, porque hoje tem várias cidades, que possui a Guarda Civil Municipal, lá de cada município, obviamente. Ela é uma exclusividade aqui de São José do Rio Preto ou já está? Porque a nossa aqui tem dois anos que foi criada essa patrulha para poder agir nessa... a essa patrulha Maria da Penha em outros municípios ou o senhor não tem essa informação? Não, nós temos em outros municípios, aqui no estado de São Paulo, em muitos municípios, principalmente na Grande São Paulo, o próprio município de São Paulo, região de Campinas, ABC, nós temos aqui próximo Catanduva, Bebedouro. Quer dizer, isso está virando uma prática do município colocar a sua Guarda Civil Municipal para, na proteção do direito da mulher. Sim, eu falo que é um destacamento de importância fundamental e que vai muito de encontro aquilo que é a essência da Guarda Municipal. Muita gente me pergunta um monte, o Montenegro, mas explica um pouco do que é a Guarda Municipal. O trabalho de essência da Guarda Municipal é preventivo. Mas vocês realizam prisões, a gente vê, é o mesmo trabalho da Polícia Militar? Não, o que nos muda a nossa essência é o foco preventivo. Preventivo. Atua-se em flagrante, você tem que estar preparado para o flagrante, hoje é uma realidade de qualquer instituição de segurança pública, mas o foco da Guarda Municipal é coordenar as suas ações através da prevenção. E como se faz isso? estando presente, e estando presente é estando bem presente no local. Hoje a Guarda conta com quantas viaturas e qual o efetivo? Nós estamos em média com mais de 230 guardas. Nós temos, eu falo que esse efetivo tinha que ser maior, até pelo tudo aquilo que a Guarda desenvolve hoje. Hoje nós temos a patrulha agro, que é uma patrulha específica do campo há um ano, nós temos o monitoramento da cidade com 300, E essa patrulha agro, ela visa também o crime ambiental? Ela visa também o crime ambiental, os próprios também... As queimadas? As queimadas, principalmente, a gente tem um trabalho preventivo com as queimadas, até com o monitoramento. No monitoramento, nós temos câmeras em locais específicos, principalmente ali na região do IPA, nós temos câmeras lá. Isso, porque nós tivemos há uns dois anos atrás, três anos atrás, sofremos muito com as queimadas lá da região do IPA. Ano passado, a Guarda Municipal detectou três inícios de incêndio... E não tivemos queimadas. E não tivemos. Mas esse é um exemplo de trabalho preventivo. De trabalho preventivo em conjunto com a Defesa Civil. Olha, eu vou falar uma coisa. Você que está em casa aí nos assistindo, que não era tão simpático com o GCM, passe a ser. Não é só autuação, né, doutor? Não é só autuação de multa, não, porque, ai, meu Deus! É que o trabalho... Porque também faz o trabalho... Não é só multa de trânsito, não, né? Porque faz o trabalho bacana no meio ambiente. Sim. Isso daí, eu acho que pouca gente sabe. Nós temos o Canil também, né, doutor? Ah, tem a parte... A gente tem o Canil, e o Canil faz um trabalho muito importante, porque ele não faz só o policiamento, só a parte do policiamento. Nós temos um trabalho específico com o Canil de integração com as crianças. Bacana. Em escolas, em bairros periféricos, estamos lá... Em termos de atendimento, isso aí nós... Montenegro, agora, mudando um pouquinho... E na eleição? Porque nós temos eleição amanhã, né? Vamos falar um pouquinho disso. E na eleição? A Guarda Civil também está presente? Em todas as escolas, doutor. Em todas as escolas. Então, o efetivo da Guarda Civil amanhã, que é dia de eleição, vai estar em todas as escolas acompanhando a... Realizando a segurança, né? E foi tranquilo o primeiro turno? Foi tranquilo, doutor. Foi tranquilo, não tivemos nenhum relato aqui em Rio Preto. Outros municípios nós tivemos ocorrências graves, até policiais baleados em outros municípios tivemos. Aqui foi tranquilo. Aqui foi tranquilo, mas existe sim uma tensão, né? Por isso que nessa... E por isso que tem a prevenção. Por isso que a prevenção e o efetivo vai estar em peso nas escolas, até com essa tensão de segundo turno. Sorteia aí um minutinho para se despedir. Eu que agradeço, doutor. Doutor, eu vou me dirigir ao público, principalmente a gente terá todo um tema importante, né? E eu sempre digo à vítima, a importância de denunciar, denuncie, conte com o 513, telefone de emergência da Guarda Municipal. Sendo você atendido ou não, você tem aí uma instituição que está a servir, que está aí para dar segurança ao seu caso. Tá certo. O Poddoutor fica por aqui. Um ótimo semana, uma ótima eleição, e vote consciente. Até sábado que vem. Grande abraço.